Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Sete minutos Apenas um trago nesse meu cigarro Olhando pro mar onde me recomponho Fazendo fumaça, vivendo aventuras Perseguindo o blue que corre em meus sonhos Apenas um trago Apenas um trago Apenas um trago nesse meu cigarro Olhando pro mar onde me recomponho Fazendo fumaça, vivendo aventuras Perseguindo o blue que corre em meus sonhos Apenas um trago Apenas um trago Várias formas sem a morte Quando criança ela veio ao fome Foi por aí que testei minha sorte Foi assim que perdi o meu sobrenome Sendo o mais fraco da família Ok, anos de treino com os F eu passei Largo o passado com o sonho eu fiquei De ver o albuno nesse azul me joguei Os peixes de todos os cantos Os ingredientes de todos os santos O mar tão lendário, esse é meu plano Pra ser o melhor cozinheiro, só não está dispersando Sendo um cozinheiro do tipo Não deixo passar fome, nem que seja inimigo Navegando este bordo, o estipo foi o início E rumo a Grand Line junto dos meus amigos Vestamos tritões, piratas, maria Onde os reais vilões eram ricos sovinos O governo destrói, mas isso não viam Eu não sou um herói, mas matar não faria Ué, luto com os pés, valorizo os punhos Usa as minhas mãos somente na cozinha Sendo um cavaleiro, isso não é tudo luto Para proteger as mulheres da minha vida Por todos que eu tempero e meu sangue Por todos que eu tempero e meu sangue Sou conhecido como Black Leg Mr. Prince Sante Por todos que eu tempero e meu sangue Por todos que eu tempero e meu sangue Sou conhecido como Black Leg Mr. Prince Sante Se passaram dois anos Longe do navio, do meu capitão De todos os meus amigos e a preocupação Que todos eu sejam vivos até a reunião Nesse dia foco no banquete, comemoração Ei, treinei todo dia pra me superar Eu retanto nessa ilha aqui, corra treinando o ar Minhas pernas sem o poder de te fazer queimar Mais rápido que o tritão debaixo d'água Ei Esquei tu parlez francês Deverei a pondre, deverei com monser Madame Jure, do IG Véganer Que tu rigardes, tu sei lá e vê Ei Esquei tu parlez francês Deverei a pondre, deverei com monser Madame Jure, do IG Véganer Que tu rigardes, tu sei lá e vê Oh, olha bem, olha bem, olha bem Sete, sete milhões, um sete, sete milhões Três, trinta milhões se recompensaram Me querem vivo, casado mais longe do meu coração Oh, enfrentando o mundo pelos meus amigos Eu pulei do barco protegendo isso Sinto muito por ser um ser insensivo Eu não devia ter tentado resolver tudo sozinho Por todos que eu tempere, meu sangue Por todos que eu tempere, meu sangue Sou conhecido como Black Lag Mr. Prince Sorry, por todos que eu tempere, meu sangue Por todos que eu tempere, meu sangue Só conhecido como Black Lag Mr. Prince Vem Smoke, Sanchi